Boa noite, bem-vindos ao Dança em Trânsito 2021, que acontece desde o dia 6 de novembro e vai até o dia 19 de dezembro, passando por várias cidades, palcos inusitados e impactando o social. São 10 países, 10 estados e 25 cidades brasileiras, envolvidas na apresentação com artistas nacionais e internacionais. Patrocínio, Instituto Cultural Vale, Banco do Brasil, ENDE, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Parcerias, Embaixada da Espanha no Brasil, Embaixada do Uruguai, Centro Cultural Vale Maranhão, Secretaria de Cultura do México, Teatro Arturo Azevedo. Realização, Espaço Tápias, Alimento e Gestão de Eventos, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Agora, teremos a apresentação do espetáculo Sinestesia, da companhia Aeroschools da Espanha. Em seguida, no auditório, é o Mochima, da Cia Corpus Entre Mundos de Brasília. E logo após, também aqui no pátio, Grand Parc da Foco Cia de Dança do Rio de Janeiro. Dança em Trânsito, Série As Nove, do Teatro Arturo Azevedo, com a coreografia Casa de Abelha, do Grupo Tápias, do Rio de Janeiro. Boa espetáculo a todos! 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não.